Você pode dar uma glória a Deus e aplaudir o nome do Senhor Aplauda o nome do Senhor Teu Espírito nos guie Teu Espírito nos guie Pode acender aqui, por favor Que Teu Espírito nos guie, Senhor Que Teu Espírito nos guie Olhe para três, quatro pessoas e diga assim para ela, irmão Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo, viu? Aleluia Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo Você e eu precisamos ser guiados pelo Espírito Santo Louvado seja o nome do Senhor Papai nos guia Oh, Espírito Santo nos guie, Senhor Como igreja Como povo Raça eleita Sacerdócio real Como nação santa Propriedade exclusiva do Senhor Nos guie, Senhor Nos guie Irmão Irmão, olha aqui para mim No raso No raso não molha nada Não acontece nada, irmão No raso, olha Crente no raso é uma coisa séria Você tem que mergulhar em águas profundas É isso que nos ensina o Senhor O Senhor sempre passava e falava assim Você quer me seguir? Deixa tudo Você quer me seguir? É tudo ou nada Você quer me seguir? Não tem... O filho do homem não tem nem onde repousar a tua cabeça Você quer me seguir? Então é tudo ou nada É para valer, irmão Não dá para ficar com um pé no barco Outro pé Na terra firme Dizendo, Senhor Se caso o Senhor falhar Eu tenho uma segurança aqui, irmão Se joga Se joga A tua segurança é o Senhor Aleluia A tua segurança é o Senhor Louvado seja o nome do Senhor Ai, irmão Entrega tudo a Ele O teu caminho a Ele A tua casa a Ele A sua família a Ele Os teus sonhos a Ele O teu projeto a Ele O seu trabalho a Ele A tua mente a Ele O teu coração a Ele Os teus ouvidos a Ele Os teus olhos a Ele Entrega tudo a Ele Entrega tudo ao Senhor Confia nele E o demais Ele fará Aleluia Oh, irmão Esse ambiente aqui É um ambiente profético, viu? Esse culto não vai acabar bem Já foi dito aqui Jesus vai te pegar Abra comigo a sua Bíblia Em Êxodo 33 Deus tem uma palavra Ao meu e ao teu coração Oh, louvado seja o nome do Senhor Êxodo capítulo 33 Glória a Deus Êxodo 33 A partir do verso 7 Diz assim Preste atenção na leitura Esse livro que está na tua mão É a boca de Deus É o nosso testamento É o manual Diz assim o verso 7 Ora Moisés costumava tomar A tenda E armá-la para si Fora Bem longe do arraial Ele chamava A tenda da congregação Todo aquele que buscava o Senhor Saia a tenda da congregação Que estava fora do arraial Quando Moisés saia a tenda Todo o povo se levantava E ficava em pé Cada um a sua porta da tenda E olhava Moisés pelas costas Até entrar ele na tenda Quando Moisés entrava na tenda Descia a coluna de nuvem E ficava a porta da tenda E o Senhor falava com Moisés Assim todo o povo Via a coluna de nuvem Que estava a porta da tenda E todo o povo Levantando-se Se inclinava Cada um a sua porta A porta da sua tenda Verso 11 Falava o Senhor a Moisés Face a face Como qualquer falava Com seu amigo Depois Tornava Moisés ao arraial Mas o jovem Josué Seu servidor Filho de Num Não se apartava da tenda Repita comigo Josué Não se apartava da tenda Verso 12 Disse Moisés ao Senhor Tu me dizes Fazes subir este povo Mas não me destes saber A quem has de enviar comigo Dissestes também Conheço-te pelo teu nome E assastes graça aos meus olhos Se eu achei graça aos teus olhos Rogo-te Que agora me mostres Os teus caminhos Para que eu te conheça Afim de que ache graça Aos teus olhos Considera Que esta nação É teu povo Respondeu-lhe o Senhor A minha presença Irá contigo E eu te darei descanso Então Moisés lhe disse Se a tua presença Não for conosco Nós não Não nos faça subir Deste lugar Repita comigo Se a tua presença Senhor Se a tua presença Senhor Se a tua presença Senhor Não for comigo Eu não saio daqui Como se saberá Que achamos graça aos teus olhos E eu E teu povo Acaso não é por andares Conosco De modo que somos Separados Eu e o teu povo De todos os povos Que há sobre a face da terra Então disse o Senhor A Moisés Farei também isto Que disseste Porque achaste graça Aos meus olhos E te conheço pelo teu nome Então disse Moisés Rogo-te Que me mostres A tua glória Oh meu Deus Que ousadia tremenda Respondeu-lhe o Senhor Eu farei passar Toda a minha bondade Diante de ti E te proclamarei O nome do Senhor Terei misericórdia De quem eu quiser Ter misericórdia E me compadecerei De quem eu quiser Me compadecer E acrescentou Não poderás ver A minha face Pois homem nenhum Pode ver a minha face E viver Disse mais o Senhor Eis aqui Um lugar Junto a mim Aqui Sobre a penha Da rocha Podes vir Olha pro teu irmão E fala assim Tem um lugar Bem pertinho dele Perto da rocha É ali que ele vai te pôr Quando a minha glória passar Eu te porei Numa fenda da penha Da rocha E te cobrirei com a minha mão Até que eu haja passado Depois Quando eu tirar a mão Me verás pelas costas Mas a minha face Não se verá Espírito Santo A tua palavra está aberta Senhor Fala conosco Ela está diante de nós Fala de uma maneira poderosa Senhor Trabalha nos corações Que a nossa mente Nosso coração Os nossos ouvidos Estejam atentos A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado Para cada um de nós Nós te adoramos E te louvamos Pelo teu agir E pela tua obra Nessa noite Aqui nesse lugar Quem crê e concorda Diga glória a Deus Tome o seu assento Glorificando o nome do Senhor Aleluia Vocês estão me ouvindo bem Aí no fundo Dá pra ouvir bem Mais ou menos Tá bom Dá pra ouvir Aleluia Irmãos A gente precisa ficar atento Ao movimento de Deus A gente precisa ficar atento Aquilo que Deus Está fazendo E está falando conosco Esse texto aqui E toda essa passagem Todo esse episódio É muito conhecido Dos cristãos Porque Moisés É levantado por Deus Para alivar o povo do Egito Ele arranca o povo de lá Com a força do Senhor Eles passam o mar Atravessam o mar Deus faz grandes milagres No meio do deserto Naquele percurso todo Até que chega uma hora Que Moisés Pede pra que o povo Preste atenção aqui Que eu vou ser rápido Pra gente chegar Onde a gente precisa Até que chega uma hora Que Moisés Moisés no cume do monte No pé do monte Moisés fala Fiquem aí Que eu vou subir Pra receber a instrução Do Senhor E Moisés sobe No monte E é quando Moisés Recebe as leis As tábuas das leis Recebe toda aquela instrução Moisés demora Muito tempo ali Moisés demora Quarenta dias Pra descer E enquanto Moisés Não desce Aquele povo Que estava lá embaixo Com medo Sem saber Cheios de incerteza Será que Moisés Vai descer Será que Moisés Morreu Será que Moisés Ainda tá vivo Será que não vai ter Ninguém mais Pra conduzir a gente A gente precisa De um ponto de contato Eu preciso ver Pra crer Eu preciso ver Moisés libertou A gente sabe Que ele entrava na tenda E fala com Deus Recebe a instrução E nos guia Mas agora Moisés Faz quarenta dias Que não desce E agora o que será de nós Arão Estava lá embaixo E aí o povo Pressionando E conversando Sobre isso Pede O povo pede Pra que Arão Faça alguma coisa E ali Eles começam A construir Um Deus Pra que o povo Se sentisse seguro Eles pedem Pra aqueles Que estavam reclamando Cheios de dúvidas E incertezas Pra que eles tirassem Os pendes Das orelhas Os brincos As joias O ouro Que cada um Tinha um pouco de ouro Pra que eles Fizessem um Deus E eles dão pra Arão E Arão joga E derrete aquele ouro todo E eles constroem Um bezerro de ouro Um Deus estranho Por quê? No coração No coração de escravo Daquele povo Eles precisavam ver Pra crer Eles não estavam ainda Totalmente Eles não entendiam Tanto é Que no percurso No deserto Irmãos Demorava um pouco Pra acontecer alguma coisa Eles reclamavam Demorava um pouco Pra vir a provisão Pastor Erivaldo Eles falavam Foi por isso Que Deus nos tirou Do Egito Porque lá não tinha Sepulcro suficiente É pra gente morrer Aqui no deserto Então eles não estavam Entendendo A obra de Deus E mesmo assim Deus estava empurrando eles Através da vida de Moisés Eles não estavam Entendendo Onde Deus queria Levá-los E Moisés Sendo usado pelo Senhor Dando a instrução Falando o que Deus queria E mesmo assim Eles não estavam Entendendo completamente A revelação Aquilo que Deus tinha Pra cada um Pra aquele povo Quando Moisés Desce Do monte A Bíblia diz No capítulo anterior No capítulo 32 Que Josué Tinha subido Com ele Um pedaço Da montanha Porque Josué Era alguém Que andava Lado a lado Com Moisés Josué Era um servidor Ele tinha a marca De um servidor Ele tinha a marca De alguém Que tinha Fidelidade Que era leal A aliança dele Com Moisés Era muito forte Então ele é o único Que sobe Um pedaço Da montanha Com Moisés E Moisés Vai lá Recebe as leis Quando Moisés Está descendo Ele encontra Numa parte Da montanha Josué E eles continuam Descendo De repente Eles escutam Um barulho Quem está comigo Diga aleluia Por favor Ninguém se movimente Agora Está chovendo ouro Aqui nesse lugar Aleluia E aí Eles ouvem Um barulho E Josué Fala assim Moisés Não é barulho Nem De vitória E nem de derrota Não é um barulho Nem de vitória Ou nem de derrota Por quê? Porque o homem de Deus Quem estava alinhado Com o homem de Deus Que era Josué Sabia Que eles estavam Numa guerra E eu quero Lembrar você Querido Você que está Sentadinho Nesse banco Confortável Que ainda não Precisou ligar Os ar-condicionado Que tem som Que tem luz Que tem tudo aqui Bom pra gente adorar E glorificar O nome do nosso Deus Eu quero dizer pra você Uma coisa Você está numa guerra Não se engane Eu vou repetir Você está Numa guerra E você precisa entender isso Irmão Porque as vezes Como aconteceu naquele povo Oh Deus Está mudando tudo aqui Como aconteceu naquele povo Lá no verso 17 e 18 Do capítulo 32 Depois você pode ler Na tua casa Aquele povo Estava cantando Mas eles falaram Nossa Não é um cântico Diego Não é nem de vitória E nem de derrota Um dos dois cânticos Podia Moisés Homem de Deus Que tinha libertado o povo Podia até entender Que aquele povo Estava cantando Mas um cântico Diferente Um cântico De festa Uma festa Estranha Fogo estranho Deus estranho Algo estranho No meio daquele povo Deixa eu dizer uma coisa Pra você Você que entrou aqui Nesse lugar Irmão Nós temos um Deus Que é o nosso Pai Hoje é dia dos pais Nós temos um Deus Que deu tudo Pra nós Você sabia Que o que você come Todo dia Nasce da terra Nasce da terra Porque ele disse Eu vou te colocar Numa terra E eu vou prover tudo Pra que você Vá bem Nasce da terra Brota da terra Tudo o que é essencial Pra vida humana Deus deu condição Nasce Brota Aparece É uma coisa tremenda Até no copinho Na experiência da escola Você planta lá O feijãozinho E ele nasce E ele cresce Deus é tremendo Irmão Ele cuida de você Ele é o teu provedor Ele te sustenta Ele guarda Ele está de olho em você Ele sabe o que você precisa Só que aquele povo E tal Muitas pessoas Às vezes não entendem isso E nós precisamos Lembrar Num culto Como esse Irmão Às vezes Da nossa casa Do nosso arraial Está vindo Está vindo uma música Estranha Está vindo um barulho Estranho Não é nem de vitória Porque eu glorifico a Deus Na minha vitória E nem é de derrota Porque eu exalto a Deus E vou pro secreto Quando alguma coisa ruim Está acontecendo Porque eu creio Que Deus pode mudar Aquela situação Mas às vezes Eu e você Estamos passando Uma coisa Ou outra E tem alguma coisa Brotando da gente Que não é de Deus Uma murmuração Uma alegria mundana Um prazer mundano Um prazer hedonista Sabe o que é hedonista? Filho Os hedonistas Viviam pelo prazer O menino Se não parar De jogar videogame Mãe Eu vou Mas deixa eu jogar videogame E se você Não der o videogame Para ele Ele não vai fazer O que você quer Hedonista Porque vive pelo prazer Se for sustentado O prazer dele Ele faz alguma coisa E nós às vezes Estamos assim Se eu tiver vantagem Eu faço Se alguma coisa acontecer Eu vou No meio da tua guerra No meio dos teus dias Olha bem aqui pra mim Tem que subir Um cântico, irmão Que Deus vai olhar E vai falar assim Eu sei o que ele precisa É de vitória Ou é de derrota É assim ou é assado Eu sei Ele está clamando Ele está buscando Tem um cântico Subindo daquele arraial E eu vou agir Conforme meu filho Está adorando Está clamando Ou está Ou bem dizendo Meu nome Eu vou agir Conforme ele Está clamando Quem está entendendo isso Diga aleluia Um cântico estranho Irmão Um cântico estranho Muito estranho E às vezes Tem muita coisa estranha No nosso meio Às vezes a gente Quer servir a Deus Mas não quer renunciar Nada E servir a Deus É renunciar É renúncia Deus te quer por inteiro Porque ele se entregou Por inteiro Ele deu A condição Para a gente viver Ele deu A terra Ele faz O que a gente precisa Para comer Brotar da terra E quando não tinha Mais nada Para dar Ele falou assim Tome o sangue Tome a carne Tome a carne Tome tudo É tudo de vocês Tome o sangue Tome a carne Tome tudo Leva tudo de mim Eu dou tudo Para ter vocês E a gente Irmão Não dá tudo A gente não faz Como foi dito aqui É tudo por amor Servir a Deus Não é imposição É paixão Irmão É por amor Eu adoro a Deus Eu amo a Deus E é por isso Que eu estou aqui É por isso Que eu entendo Então eu dizimo Eu oferto É por isso Que eu entendo Então eu faço Um trabalho voluntário Eu entendo Que é por amor Então eu vou Pregar a palavra Do Senhor Para as pessoas Porque eu entendo Que é por amor Você está aqui Porque ele te amou Primeiro Nós estamos aqui Porque ele nos amou Primeiro A tenda Lá para a tenda Do encontro Vamos olhar Porque aquela tenda Do encontro É tremenda Aquela tenda Do encontro Tem um negócio Tremendo Deus fala com Moisés E quando ele sai De lá Roger Ele sai com a instrução De Deus Para nós Então quando Moisés Entrava na tenda Todo mundo saia Para fora Das suas tendas E ficava lá E quando Moisés Entrava E quando Deus Começava a falar Com ele A nuvem De glória Descia O chequená De Deus E todo mundo Ficava Olha Deus está lá Com ele Deus está falando Com ele E sabe O que o povo Fazia? O povo se punha A adorar Ao Senhor Porque Deus Estava falando Com o líder Com Moisés Para que eles Tivessem a instrução E o povo Se colocava A adorar Você Quando você Olha aqui para mim Quando você Se põe a buscar Ao Senhor Você vai se sentir seguro E as pessoas Que estão ao teu lado Se sentirão seguras também Quando alguém Vê que você Saiu da tua tendinha Para ir Na tenda do encontro Com Deus E você sabe muito bem O que o Espírito Santo Está falando Eu não sei onde é a tua tenda Eu não sei se é o teu quarto Eu não sei Quando você pega a tua Bíblia A tua família Sabe que você vai se colocar Para buscar ao Senhor Eu não sei como é A tua atitude Quando você Está disposto Quando você está decidido A buscar ao Senhor Eu não sei Mas eu sei uma coisa Quando alguém tiver decidido A buscar ao Senhor Essa pessoa Se sente segura Ao teu respeito E ao respeito Dela também Quem está entendendo isso Diga aleluia Irmão Quando uma mãe de família Vê o seu marido Se pondo a buscar o Senhor Graças a Deus Porque eu sei Que ele vai ter direção Ele sei que não vai fazer besteira Porque Deus vai falar com ele O que já falou comigo Muita mulher sabe Do que eu estou dizendo Eu sei que ele não vai tomar Aquela atitude Aquela atitude não é de Deus Agora Não adianta eu falar Mas ele se pôs a buscar a Deus Então ele vai ter um encontro com Deus E Deus vai falar com ele E ele vai entender A direção de Deus Ufa Que segurança Obrigado Jesus Aleluia Irmão Quando você se põe A buscar a Deus Eu não sei você Mas quantas vezes Eu me senti aflito Preocupado O sinal Correndo perigo E eu ia Para o meu secreto E eu começava A buscar a Deus E uma segurança Que eu sei Que vinha do alto Entrava dentro de mim E me deixava seguro E confortava o meu coração E aquela segurança Passava para toda A minha família Para toda A minha casa Quando você Se coloca A buscar Ao Senhor Quando você decide Ter um encontro Com Deus Você estará seguro Se sentirá seguro E quem está Ao teu redor Também Se sentirá seguro Cutuca o teu irmão E fala assim Irmão Eu quero te ver Na tenda do encontro Irmão O povo via A coluna de nuvem E sabia Que o Senhor Tinha ido Ao encontro De Moisés Isso fala No versículo 10 Quando a gente Reconhece Irmão Deus Na nossa família Quando a gente Reconhece Deus Num ambiente Como esse Quando nós Reconhecemos Deus Na nossa vida Nós teremos E vamos nos colocar Em adoração Ao Senhor Tem gente Que brinca comigo Que fala assim O pastor está brincando Mas falou alguma coisa De Deus O pastor fala assim Glória a Deus Já aconteceu com você Você está numa conversa Num bate-papo E você sentir Que o ambiente mudou E Deus quer Uma adoração De você Deus quer que você Se ponha A falar algumas coisas Para que aquele ambiente Seja mudado Ah meu irmão É pra isso Que ele te salvou Pra você ser Um transformador De ambientes Aleluia Aleluia Sabe quando Está tudo feio O céu fechou Na tua casa O céu fecha Aquele dia Que o céu fecha Ninguém se entende É briga pra cá É discussão pra lá Mas quando Um Se põe A buscar ao Senhor Alguma coisa acontece O ambiente muda Eu preciso entender Irmão Que eu sou uma adoradora Em todo o tempo Dentro do ônibus Aqui na igreja Lá no meu trabalho Em qualquer lugar E pode escrever Levanta tua mão Pra receber o que eu estou dizendo Deus vai pedir A adoração tua Em lugares inusitados Viu? Deus vai pedir A tua adoração Em lugares inusitados Adore a Deus Adore a Ele Porque é isso que Ele quer de mim De você Aleluia A quinze dias atrás Quando a gente estava Voltando dos Estados Unidos A gente veio na frente E tem um pastor Que a gente pegou muita amizade Pastor Gisele Lima Vai estar pregando aqui Um homem de Deus E ele pegou um avião Depois de alguns dias Mas ele me mandou uma foto Ele estava no aeroporto De Nova York Ele mandou uma foto Ele falando assim Olha pastor Fred Estou aqui sentado Uma foto de duas mulheres Muçulmanas Estenderam o tapete No meio de todo mundo No meio do aeroporto E oraram E ele falando E ele falando E as vezes a gente fica Não Eu sou crente Mas não sou fanático Eu sou crente Mas espera aí Precisa de um momento Correto Irmão O tempo é já É agora Elas se prostraram Para adorar E as vezes a gente fala Não Não é assim Não é assado Adore o seu Deus Em qualquer circunstância Aonde você estiver Se você estiver em perigo Adore Se você estiver na bonança Adore Se você estiver Em águas tranquilas Adore Se o mar tiver revolto Continue adorando Porque ele está com você Aonde você está Em qualquer momento Na luta Na prova Na adversidade Aonde for Ele não desiste Ele está com você Ele é a companhia fiel Ele é a companhia fiel Quem está entendendo Diga aleluia No versículo 11 Olha o que diz Falava o Senhor a Moisés Face a face Como qualquer fala Com o seu amigo Como qualquer um Que fala Com o seu amigo Deixa eu te dizer uma coisa Lembre-se Que Jesus é o seu Senhor Ele é o seu Salvador Mas ele também É o seu amigo Ele é o seu amigo O véu Se rasgou Já não há mais véu Moisés Recebia a instrução De Deus Lá na tenda Do encontro O povo Esperava Para receber a instrução Hoje Você Aonde você estiver Na tua casa No teu trabalho No teu banheiro Aonde for Ali Você pode transformar Num território De adoração Ao Senhor E buscá-lo Já não há mais véu Irmão O véu se rasgou Você tem acesso A ele Você tem acesso Ao seu amigo Você tem acesso Ao seu amigo Tem gente que chora Porque o amigo Se foi Tem gente que chora Que reclama da vida Porque não tem amigos Mas quando você entende Que você tem um Que nunca falha Que sempre estará presente Que sempre estará contigo Você fica Tranquilo Saciado nele Com aquele sentimento Que não lhe falta nada Porque ele te completa Absolutamente Diz o Senhor Aleluia Ele é nosso amigo E amigos Irmãos Na igreja Amigos no trabalho Nós temos amigos E sabe qual é O teu amigo verdadeiro Olha bem aqui pra mim Canela de fogo Sujeita que Deus ama Sabe qual é O teu melhor amigo Aquele que te confronta Não é aquele que passa a mão Nas tuas costas O teu verdadeiro amigo É aquele que te confronta Olha pro teu irmão Com o olhar de profeta Desconfiado E fala Você está entendendo É Você não gosta Mas é isso mesmo Você não gosta Mas é isso mesmo É isso mesmo Irmão O verdadeiro amigo Aquele que te confronta Você está errado Não é assim A Bíblia diz Lá em Provérbios 27 17 Com ferro Como ferro Com ferro Se afia Assim o homem Ao seu amigo Deus não fez A gente Parecido Com um bloco Bloco baiano 14 por 29 É isso mesmo Até aprendi Irmão Eu só é que espero Virei pedreiro agora Por causa da construção Bloco baiano É tudo igualzinho Você pede a medida A mesma medida A parede vai subir Daquele jeitinho Só que você não é bloco Você é pedra Tirada da pedra maior Cada um tem um formato Cada um tem um jeito E sabe como você Vai se encaixar no corpo Quando a outra pedra Te afia Ah Me deu uma pontada Aqui doeu Mas me transformou Me deixou melhor Ah o outro chegou Ixi Me prensou aqui Irmão Aleluia Você é uma pedra Do lado de uma outra pedra Diferente E juntos Com a argamassa Do céu Aleluia A gente vai sendo juntado Para a glória de Deus Até que o mundo Veja Que somos Um Aleluia Você pode dar glória a Deus Aí Celebrar essa palavra Quem te quer bem Vai falar a verdade Para você Cuidado com quem Fala Você é uma benção Você olha Você Meu Deus Se você já tem Um relacionamento Para saber Que ele está falando A verdade Aleluia E quando você Receber uma glória Nossa Foi tremendo Deus te usou Não sei o que Sabe o que você faz Você transfere Aquela glória Para Deus Fala Senhor é tua Eu reconheço Que eu não sou nada E tu és tudo E tu és tudo Eu não sou nada E tu és tudo Aleluia Quem está comigo Diga glória a Deus Josué não se apartava Da tenda Um amigo fiel Amigo fiel Amigo alinhado Posição de servo Nós falávamos aqui Domingo passado Nós temos que exercer A nossa posição Você tem que exercer A tua posição Como servo de Deus Como filho de Deus Como herdeiro Das promessas Do Senhor Exerça a tua posição Faça a diferença Não coloca a culpa Em todo mundo Não coloca a culpa No vizinho Não coloca a culpa Não sei quem Assuma toda a culpa Quando você for Resolver Consertar um relacionamento Com alguém Irmão Mesmo que a pessoa Errou muito mais Com você Do que você Com ela Vá com o pensamento Eu errei 100% Vá pra perder E assim Deus restaura Os relacionamentos Vá pra perder Aleluia Versículo 12 Deus não mostra O processo Irmão E sim o fim Sabe por quê? Olha o que diz Moisés fala pro Senhor O seguinte Tu me dizes Senhor Faz subir esse povo Mas o Senhor Não me faz saber Quem o Senhor Vai enviar comigo E dissesse também Que o Senhor Me conhece pelo nome E achaste graça Aos meus olhos Irmão Deixa eu te dizer uma coisa Deus te falou Que você vai Chegar em algum lugar Quem tem promessa De Deus Deixa eu ver Deus te falou Que você vai Chegar em algum lugar E você Quer saber Como vai ser isso Quem quer saber Levanta Pode levantar Porque eu Você não é diferente De mim Você é curioso A gente quer saber Como se dará isso Senhor Se o Senhor Falou que vai acontecer isso Como se dará isso Deus não mostra o processo Deus mostra o fim Você vai Vai acontecer Mas como Eu vou fazer Pra você chegar lá Eu não vou mostrar Então olha pra tua mãe E fala assim Xiii Deus não vai te mostrar Deus não vai te mostrar O processo Deus não mostra Deus não mostra O processo Não se preocupe A única coisa Que eu tenho que saber No meio desse processo Irmão É que Deus Está comigo Todos os dias Não se preocupe Como vai acontecer Saiba somente De uma coisa Deus estará Com você Todos os dias Nesse processo Não queira saber Como vai ser Quem Deus vai levantar Só queira A presença Dele ao teu lado E saiba Que ele Está contigo A sua segurança Tem que ser O Senhor Porque ele é o único Que não vai se apartar Do teu caminho Mesmo no momento De crise Mesmo no momento Difícil Quem está entendendo Diga aleluia Não se preocupe Irmão Ei Deus já tem levantado Alguém Eu falava aqui Na reunião de Itadel Melhor do que Se levantar É ser levantado Porque quando eu Me levanto Para uma posição Eu não vou ter graça E favor de Deus Para me manter Naquela posição Mas quando eu sou levantado Aí Deus vai me dar graça E favor Para me manter Naquela posição Então melhor do que Me levantar Para Ocupar uma posição É ser levantado Por alguém Para ocupar Aquela posição Para ocupar Aquela posição Moisés Pede Para que Deus Revele Os seus planos E os seus caminhos Para ele Deus não revela Deus só fala uma coisa Moisés Eu não vou revelar nada Mas eu só vou te dizer Uma coisa Eu estarei Com você No teu caminho Sabe irmãos Eu não sei Qual é o teu caminho O Senhor sabe Eu não sei Eu não sei o caminho Que você tem trilhado Se tem muita rocha Se está um caminho Estreito demais Se está difícil A vida Se as coisas Não estão indo bem Talvez tem pessoas Aqui que estão passando Um momento de guerra Um momento de aflição Mas se do teu arraial Sai um som Seja ele de vitória Ou de derrota Mas na presença dele Ele Vai tomar Vai tomar Essa guerra Para ele Ele vai lutar A tua peleja E você Mesmo sem saber Ele começa a levantar Pessoas É assim que Deus faz Viu Quem crer receba Deus começa a levantar Pessoas para te ajudar Que vão ir com a tua cara E vão abrir Caminhos e portas Para que a promessa E a benção de Deus Chegue até a sua vida Deixa eu declarar Algo aqui irmão Que eu estou sentindo A parte de Deus O Espírito Santo Manda te dizer Para quem crê Aqui nessa noite Que o Senhor Está levantando pessoas Nessa tua jornada Que vão te ajudar Que vão abrir portas Que vão ir com a tua cara Você nem sabe porquê Não fez nada de bom Mas Deus Está movendo O coração delas Elas nem sabem também Porque Deus tem um plano E um propósito Na sua vida Aleluia Glória a Deus João 13,7 Diz assim Respondeu Jesus O que faço agora Não sabes Mas compreenderá depois Talvez coisas Que estão acontecendo Você não está entendendo Mas você saberá depois O que sabes agora O que vês agora Não compreendes Mas compreenderá Depois Se lá na frente Filho Eu te encontrar Firme Se lá na frente Filho Eu te encontrar Congregando Fiel Adorando Seja em qual circunstância Se lá na frente Eu te encontrar Firme na minha presença Você vai ficar sabendo O porquê De todas as coisas Que estavam E estão acontecendo Na minha E na sua vida João 16,12 Diz assim Tenho ainda Muito Que vos dizer Mas vós Não o podeis Suportar agora Quando vier Porém O Espírito Da verdade Ele vos guiará Em toda a verdade Porque não Falará por si mesmo Mas dirá tudo O que tiver ouvido E vos anunciará E vos anunciará As coisas Que iam De vir Quem vai anunciar O que eu preciso ouvir É a voz Do Espírito Santo Através da sua palavra Através de um culto Como esse Através de um momento De comunhão Então não temas Espere no Senhor Porque Ele vai se revelar E você vai entender A voz do Senhor Perfeitamente Em nome de Jesus Vai comigo no verso 15 Verso 14 Respondeu-lhe o Senhor A minha presença Irá contigo E eu Te darei descanso Senhor Como vai ser A minha jornada Eu não vou te falar Eu só vou te dizer Que a minha presença Irá contigo Deus está falando isso Para algumas pessoas Aqui nessa noite E eu Te darei descanso Então Moisés Disse Se a tua Presença Não for comigo Não nos faça Subir deste lugar Sabe Quando você teme Ao Senhor Quando você busca A presença do Senhor Quando você quer Acertar em Deus Você teme Dar um passo Sem o Senhor Tem gente dando passo E nem quer saber Se Deus está no negócio Mas quem Está alinhado com Deus Não dá um passo Sem saber Se é vontade de Deus Tem gente que começa A namorar E depois vem falar Para a gente Pastor Comecei a namorar Fazer o que? Amém? Aleluia Deus te abençoe Você perguntou Para Deus O que Deus queria? Você veio Falar Pastor Você como meu pai espiritual Como meu pastor Ora por mim A gente está Orando A gente se simpatizou Sabe aquela coisinha Os olhares se encontraram Estamos aí No começo de tudo Mas comece a orar por nós Irmão O caminho é diferente O caminho é diferente O caminho é outro Agora Camarada se mete Num relacionamento Não pede a opinião De Deus E nem de quem Deus Poderia usar Para dar uma opinião Para ele E depois chora Aí não vem para a igreja Porque o outro Vai estar na igreja Aí o diabo Amarra todo mundo Aí eu não Pastor eu não fui domingo A minha vida acabou Pastor Eu tenho 15 anos Nada mais vai acontecer Na minha vida Pastor eu tenho 15 anos Pastor O mundo acabou A vida já não vale Mas nunca mais Eu vou encontrar Ninguém como ele Sabe de nada Inocente Tem muita água Para passar Debaixo da ponte Mas se você Tivesse consultado Um homem de Deus O homem de Deus Ia te dar uma direção Não ponha o pé Toma cuidado Vigia Fique atento Faz assim Olha eu conheço Fulano Fulano tem Essa dificuldade aqui Toma cuidado Não conversa Irmão Tem gente aqui Que entendeu O mundo espiritual Tem gente aqui Que vai viajar Pede para a gente Orar pela viagem Para que a viagem Seja uma benção Tem gente aqui Que é convidado Para pregar Principalmente os líderes Todos eles Talvez seja por isso Que eles estão Numa posição de liderança Pastor Me abençoa Porque eu vou pregar Em tal lugar Vai debaixo de benção Entendeu o mundo espiritual Agora o camarada Fica 15 dias Sem vir na igreja A gente liga Não pastor Você não sabia Tem que fechar A porta das crianças Aqui Eu acho que a porta Está aberta Por isso está vindo o som Pastor você não sabia Estou viajando Foi para Miami Pastor Foi para Bariloche Você não sabia Passou a cair Disque Eu sei Por que você caiu Disque Bariloche Eu sei Irmão Nós somos Um corpo Alinhado Totalmente ligado Como diz a canção Nós não precisamos Andar de bobeira Sair na chuva Sem guarda-chuva Orar uns pelos outros Alinhados Isso é o corpo de Cristo Essa é a igreja viva Do Senhor Deus quer isso De mim De você Se a sua presença Não for comigo Eu não saio daqui Quando reconhecemos Preste atenção nisso Irmão Quando você reconhece A sua limitação Porque todos nós Somos limitados Nós somos levados A depender de Deus Você está entendendo isso? Quando você reconhece Olha aqui para mim Quando você reconhece Que você é limitado Comedor de feijão Vapor Bichinho de Jacó Quando você reconhece A tua limitação Você vai se preocupar muito E dar um passo Sem o Senhor Você vai se preocupar demais De dar um passo Sem a instrução De Deus Então você Porque você sabe A tua limitação Eu sei que eu posso errar Pai Eu sei que eu posso Me lambuzar Eu posso Bagunçar tudo Eu sei Eu não quero Eu tenho medo Eu vou ficar no meu lugar Se o Senhor Não me der uma instrução Clara Eu vou ficar no meu lugar Porque a minha limitação Me leva a depender de Deus A tua limitação Tem que te levar A depender de Deus Não dá um passo Para fazer bobagem Não dá um passo Para fazer besteira Conta até 10 Calma No céu não há pânico Descansa Fica tranquilo Vai dar tudo certo O Senhor é contigo Ele está no caminho Com você Ele não é uma placa Ele está com você Ele é a tua companhia Ele é a tua companhia Entenda isso Olha para o teu irmão E fala Irmão Não dá um passo sem Ele Sem Ele você se arrebenta Irmão Fala para Ele Nunca dê um passo Sem o Senhor Agora se Deus mandar Irmão Vai com tudo Vai para o rompimento Vai para cima Salmo 127 Verso 1 e 2 Diz assim Se o Senhor Não edificar a casa Em vão Trabalham aqueles Que edificam Se o Senhor Não guardar a cidade Em vão Vigia a sentinela Você está entendendo Que a tua dependência É dele Totalmente dele Os teus negócios Tem que estar nas mãos dele Levanta a tua mão Para receber isso A tua casa Tem que estar nas mãos dele Se Ele não guardar Em vão Irmão Se Ele não edificar Em vão Se Ele não fazer É em vão É tudo em vão É obra morta Agora se Ele entra na peleja Se eu mostro a minha limitação E Ele mostra o seu poder Tudo fica diferente O nome dEle será glorificado Em todas as coisas Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Ah Senhor Eu sei Que se o Senhor Não edificar a casa Em vão Trabalha Em vão Irmão Todo trabalho É em vão Nós construímos aqui A igreja já está ficando bonita Ampla Bacana Só que se a glória de Deus Não estiver aqui Se a unção de Deus Não estiver aqui Se o fogo de Deus Não estiver queimando Nesse altar De nada vale É em vão Tudo isso É em vão Se a unção de Deus Não estiver aqui É em vão Se o Senhor Não guardar a cidade É em vão Vigia o sentinela Pode pagar segurança Pode fazer sistema de segurança Pode fazer o que for Agora Se a tua limitação Faz você depender de Deus Então você mostra a tua limitação E ele mostra o poder dele Ah meu irmão Ele implanta anjos acampados Sabe a minha oração Que eu falei pra Deus Senhor acampa anjos nesse lugar Acampa anjos ao redor de cada casa De cada membro dessa igreja De cada família Senhor Que está aqui Que faz parte do corpo De Cristo Da rocha eterna Rio Santos Senhor mostra a sua glória Mostra a sua guarda A tua palavra diz Que o Senhor é um soldado É um guarda Que não dorme Não tosqueneja O Senhor peleja A minha peleja E ele diz ainda mais Irmão Olha o que segue o texto Aqui dizendo Quem está comigo Diga aleluia Inútil Inútil Será levantar de madrugada Repousar tarde Você conhece gente Que trabalha 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 E nunca tem nada Você conhece gente Que repousa tarde Eu não estou pregando Contra trabalho não Irmão Eu acredito no trabalho Tudo que você faz Com paixão Com empenho Com dedicação Intensamente Vai fluir Mas a Bíblia está dizendo Do incrédulo Daquele que Dá o passo sem Deus Inútil Vos será Inútil Vos será Levantar de madrugada Levanta cedinho De madrugada Vai trabalhar Come pão Que penosamente Grangeia Repousa tarde E nada acontece Só peso Só enfado Cansaço Aí a Bíblia Segue dizendo Aos seus amados Ele dá Enquanto dorme Você vai trabalhar Talvez até mais Do que esse Mas não vai ter peso Você vai trabalhar Mas até mais Do que o salmista Está dizendo Mas não será inútil Você vai acordar De madrugada Talvez vai dormir tarde Mas você acorda Restaurado Restituído Pronto para o próximo dia Alinhado com Deus Debaixo da bênção Do Senhor Porque você reconheceu A sua limitação E quando você Reconhece a sua limitação Ele te mostra O seu poder Para você Quem está comigo Diga aleluia Irmão Sabe por que Deus Trabalha mais de madrugada? Porque a gente Acordado Atrapalha Ele A gente atrapalha O agir de Deus Fala assim Você atrapalha Deus Você atrapalha Deus Sai da frente Dele Pelo amor de Deus Aí quando você Dorme Ele trabalha Por você Aleluia Quando você Está dormindo Ele está trabalhando O meu filho Não vai Agora ficar ansioso Ficar preocupado Fazer oração contrária Não tem nada Agora eu vou agir Na vida dele Porque ele está dormindo E quando ele dorme Eu trabalho Na vida dele Aleluia Esse é o nosso Deus Irmão Aos seus amados Ele dá Enquanto dormem Se você reconhecer A tua limitação Se você reconhecer Que você não pode Dar um passo Sem o Senhor Você vai dormir Sabendo que Deus Está trabalhando Por você Você vai dormir Sabendo que existe Um Deus Que não dorme E continua Trabalhando Por você Aleluia Glória a Deus Ah meu irmão Sabe por quê? Às vezes ao invés De a gente descansar No Senhor Preste atenção Aqui em mim A gente fica tentando Terminar aquilo Que ele já terminou Na cruz do Calvário Às vezes A gente não descansa Porque a gente quer Terminar aquilo Que Deus já terminou Na cruz do Calvário Não queira terminar O que Deus já terminou Entra na graça Do Senhor Irmão Viva No fluir Do Espírito Santo Faça a tua parte Não queira fazer A parte de Deus Quem faz a parte dele É ele Não queira terminar O que Deus já terminou Na cruz Às vezes a gente Quer ajudar a Deus Irmão Às vezes nós Queremos ajudar a Deus E quando a gente Se põe a ajudar a Deus A gente na verdade Só vai atrapalhar Nós só vamos atrapalhar Então não queira ajudar a Deus Faça a tua parte Faça bem feito Faça bem feito A sua parte Entre na graça Do Senhor Verso 16 Já estou terminando Como se saberá Que achamos graça Aos teus olhos Eu E o teu povo Acaso não é Por andares conosco De modo que somos Separados Eu e o teu povo De todos os povos Que há sobre a face Da terra Como eu E o meu povo Irmãos Sabe o que a Bíblia Está dizendo? Que eu e você Somos um povo Separado Não separado do mundo Como muita gente Prega E crê Não Nós fomos Separados Da rocha Maior Nós somos Pequenas pedras Para manifestar Para manifestar A glória De Deus Nesse mundo Você está entendendo isso? Tem um pastor Que a gente conhece Que a época de carnaval Eles são de Santa Catarina E eles fazem Aproveitam que a praia Está cheia Eles montam uma barraca Receba seu passe Pai das luzes A pastorzada A liderança da igreja Tudo de branco Fingindo Vai dando passe Aí o povo chega Entra aquela fila toda Vem cá Vem cá Vai receber o passe Senhor Abençoa Teu filho Abençoa Tua serva Abençoa Senhor Eles oram O pessoal vai tomar passe Eles oram Pregam o evangelho Gente que vai ler a mão Lê minha mão Leio Aleluia Ó Deus está me dizendo aqui Essa linha aqui Essa linha aqui Deus está me dizendo Que olha Meu Deus O que que é isso Meu Deus Pastores preparados Para ir Em prostíbulos Pregar o evangelho Quanto é a tua hora? Falam para os prostitutas A minha hora é Cem reais Então tá bom Tó cem reais Senta aí Que você vai ouvir Tudo que eu tenho para falar Eu tenho uma hora com você Irmão Tem sete mil Que não se dobraram Tem gente fazendo a obra de Deus Com excelência Tem gente resgatando Gente lá da boca do leão Sem dente Que é Satanás Porque o leão Legítimo É o senhor Dos senhores Então entenda Irmão Você foi separado Mas separado Não do mundo Separado Para fazer a diferença Nesse mundo Tá bom Olha para o teu irmão E fala assim Você foi separado Para fazer a diferença Nesse mundo Versículo 18 Diz assim Então disse Moisés Rogo-te Que me mostre A sua glória Irmão A diferença Na minha e na sua vida É o favor de Deus É o favor de Deus Quem tem a marca do Senhor Tem o favor De Deus Entre os que servem E os que não servem Agora você imagina Ricardo Moisés subindo No monte de novo O povo Moisés vê o bezerro E aqui eu termino Moisés fica indignado A Bíblia diz que Moisés Quebra As tábuas da lei Ele quebra Ele fica indignado Com aquilo que ele vê E ele diz para o povo Quem de vocês Está comigo? Quem de vocês está disposto A me seguir? E a tribo de Levi Vai com Moisés Aqueles que não derreteram Não usaram o seu ouro Para fazer o bezerro Guardaram o seu ouro Porque depois Eles iam usar o seu ouro Para fazer a arca da aliança Tem gente irmão Que permanece firme Sabe quando você vai conhecer Os seus melhores amigos Na hora da tua prova Na hora da tua luta Ali são forjados Aqueles que são realmente Aliados teus É na hora do vamos ver É na hora que todo mundo Escapa, foge Ninguém quer saber Mas na hora da tua luta Da tua prova Tem gente que ficou firme E Moisés fala Quem tá comigo? Porque irmão Tem uma hora que a gente tem que saber Quem tá com a gente Quem tá comigo vem Quem não tá comigo Eu não quero saber E aí Moisés Começa a dar uma instrução Para aquele povo Aí Deus chega e fala Para Moisés Moisés Pega esse povo Sobe com eles E herda a terra Que eu prometi Eu vou enviar um anjo Na tua frente Mas eu não vou com você É por isso que Moisés Fala Senhor Se o Senhor não for conosco Nós não sairemos daqui O Senhor pode enviar anjo Pode enviar Lá o profeta Pode enviar lá Aquela pessoa Que eu tenho segurança Mas eu sei que Eu dependo do Senhor Se o Senhor não for comigo Eu não saio daqui Eu só vou se o Senhor for E aí Moisés Intercede Senhor É o teu povo Porque Deus fala assim Para Moisés O teu povo Irmãos Deus não quebra governo Deus fala assim Moisés é teu povo Eu entreguei esse povo Para você Então é teu povo O teu povo Me entristeceu Se eu andar com eles Isso que a Bíblia diz Se eu andar com eles Mais um pouco Eles vão ser exterminados Porque a minha santidade Eu não vou aguentar Eles vão ser exterminados E aí Moisés intercede pelo povo E Moisés Se põe a buscar a Deus de novo Quando Moisés Olha aqui para mim irmão Quando Moisés se põe a buscar a Deus de novo É quando Deus começa a falar tudo isso para ele Moisés Eu vou adiante de ti A minha glória será contigo Só que aí Preste atenção nisso aqui irmão Por favor Isso a gente precisa levar Para os nossos dias Deus Fala para Moisés Moisés Vem junto a mim O teu lugar é junto a mim Sobe junto a mim Aí Moisés irmão Porque Moisés conhecia monte irmão Moisés era de monte Pastor Leandro E Deus Na primeira vez que Moisés encontrou Deus no monte Ele ficou todo assim Ficou todo preocupado Sem saber o que ia fazer Mas agora Moisés irmão rompeu Além de ele ir com ousadia Ele fala Senhor Já que nós estamos aqui Só nós dois Mostra a tua glória para mim Mostra a tua glória Eu quero mais Eu já te provei E sei que o Senhor é bom Eu já vi os sinais que o Senhor fez Eu estou debaixo dessa aliança Eu sei que o Senhor vai cumprir a tua promessa Pastor Jorge que coisa linda Sabe irmão Quem chega em montes com Deus Sabe do que eu estou falando De você aproveitar E falar Deus Me mostra a tua glória Senhor Eu quero te ver Ninguém te viu Mas eu quero te ver Eu vou ser ousado Eu vou ir além Eu vou fazer mais Eu vou sair da mesmice Eu vou sair da multidão Para viver algo diferente com meu Deus Eu vou sair da multidão Todo mundo pensa igual Todo mundo só vai até ali Eu quero ir além Senhor Irmão Eu quero ir além E se você quer ir além Tem um monte Tem uma fenda De uma rocha preparada Para você entrar Para você ser alguém diferente no Senhor Essa geração Essa geração Que vem aí pela frente Ela só vai sobreviver Se atrás dela Tiverem homens Que estão queimando Que querem ver a glória de Deus Que querem experimentar o chequinar do Senhor Que querem romper na presença do Senhor Que não estão contentes com aquilo que estão vivendo Querem mais Querem mais Querem ir além Oh, se todo mundo já viu Eu vi uma vez o pastor Colin Dye, irmão Quando ele veio para o Brasil Eu estava em um culto E ele disse uma coisa Muito usado pelo Senhor O homem jogava o paletó Todo mundo caía Um mover de Deus Não era só oba-oba não, irmão Era um são de Deus E sabe o que aconteceu? Ele disse uma palavra E eu falei Senhor Tremendo isso Ele falou assim O mundo ainda não viu O que Deus pode fazer Na vida de um homem Que se dispor a ele Quando a gente lê livros Quando a gente lê hebreus Os heróis Homens que experimentaram Coisas tremendas Eu quero te dizer, meu irmão Deseje Não só o que eles viveram Deseje mais Fala para Deus Eu quero ver a sua glória, Senhor Ai, irmão Se tem alguém me entendendo Dá uma glória a Deus Aí no teu lugar Deseje mais Não Se acomode Entre na presença do Senhor De uma maneira diferente Senhor, eu quero ver a sua glória A ousadia Gente que é apaixonada Gente que ama o que faz Não está contente Está querendo algo mais Está querendo ir além É esses que vão ver A bondade do Senhor Nos seus dias, irmão Porque Deus falou assim A minha bondade irá Diante de vós Depois que Moisés fala Senhor, eu quero ver tua glória Deus fala assim para ele A minha bondade irá A sua frente A minha bondade irá Diante de você Salmo 34, 7 Diz o anjo do Senhor Acampa ao redor Daqueles que o temem E o livra Ó Olha o salmista Esse salmista aqui Que eu sei quem é E você também Que sabe o esconderijo Do altíssimo Que é um daqueles Que quando está no monte Com Deus Fala, Deus Me mostra tua glória Esse salmista disse assim O Senhor O anjo do Senhor Acampa ao redor Daqueles que o temem E os livra E depois ele fala Ó Ó Ó povo Ó Provai E vede Que o Senhor é bom Bem-aventurado O homem Que nele se refugia Temei ao Senhor Vós os seus santos Pois Nada falta Aqueles Que o temem Amém Olha pro teu irmão E fala assim Tema o Senhor Quem teme ao Senhor Para de pecar Irmão Olha aqui pra mim Quem teme ao Senhor Para de pecar Quem teme ao Senhor Para de pecar Deixa a vida velha Sai do pecado Eu não fui chamado Pra andar no pecado Eu e você Fomos chamados Irmãos Pra viver uma vida Diante da presença Do Senhor Reconhecendo A nossa limitação E sabendo Que Ele é tudo E nós não somos nada Aleluia Quem tá comigo Diga glória a Deus Aleluia Deus fala assim pra ele Você não poderá me ver Gostei de você Moisés Você foi ousado E é gente assim Que eu uso Sabe irmão Deixa eu dizer uma coisa Um pastor na África Não tinha com o que Servir a Santa Ceia Pro povo que Ele ministrou O Evangelho Vanessa e Fábio Aleluia E aí sabe o que Ele fez? Ele cortou as bananinhas Pastor Leandro E deu Água de coco Representando o sangue E a pedaço de bananinha Representando O corpo de Cristo Ele não tinha ali Irmão Tá no meio do deserto Ele fez aquilo Pra que o povo Entendesse Se você fala isso Pra um teólogo Hoje Ele tem um Um infarto Ele tem um infarto Do coração Sabe por quê? Nós estamos vivendo Um tempo Irmão Que nós temos que sair Da teoria E ir pra prática Temos que sair Da teoria E ir pra prática Nós temos que ter Cultos avivados Evangelísticos O povo quer saber Não o que eu aprendi Mas o que eu venci Então Deus Faça a tua obra Mostra Assim como o Senhor Mostrou a tua mão Pra Tomé Pra que a incredulidade dele Cessasse Assim eu e você Temos que mostrar Aquilo que vencemos Pra quem está chegando Porque é isso Que vai mexer Com as pessoas É o teu testemunho É o teu testemunho O cutuco tem mais Fala assim Você tem um lindo Testemunho Irmão Você tem um lindo Testemunho Você não verá Minha glória Moisés não viu Mas chegou perto É melhor chegar perto Irmão Do que não tentar Olha aqui pra mim Quem não arrisca Não petisca É melhor tentar O pessoal Bate em Pedro Porque Pedro Negou a Jesus Não é? Eu bato Você bate Todo mundo bate Só que Pedro Negou a Jesus Por quê? Porque Pedro Foi o único Que entrou no pátio interior E a Bíblia diz Que quando Jesus Fitou os olhos De Pedro Então Pedro Saiu E se arrependeu De ter negado Por quê? Ele estava perto De Jesus E os outros discípulos Onde estavam? Bem longe Irmão Ele estava perto Ele errou Mas estava perto Deixa-me ver Tua glória Moisés Recebeu um não De Deus Você não vai ver Minha glória Mas por que você Foi ousado? Olha aqui pra mim Irmão Estou terminando Você vai fazer o seguinte E esse é o cerne Da pregação Moisés Olha só irmão Respondeu o Senhor Verso 19 Eu farei Passar Toda a minha bondade Diante de ti E te proclamarei O nome do Senhor Terei misericórdia De quem Eu quiser Ter misericórdia E me compadecerei De quem eu quiser Me compadecer Verso 20 E acrescentou Não poderá ver A minha face Pois homem nenhum Pode ver A minha face E viver Disse o Senhor A Moisés Eis aqui Um lugar Junto a mim Aqui Sobre a rocha Aqui você Te porás Então Deus Olha aqui pra mim Deus chama Moisés Pra cima Sabe irmão As vezes a gente Está chamando Deus Mas as vezes Deus está falando Vem pra cima Filha Quem está entendendo Isso Isso é forte irmão Isso é profundo Pega essa aí As vezes está falando Deus vem Deus faz E Deus está falando Filho sobe Sobe Vem Vem pro monte Vem pra perto Tem condição Já te dei o meu espírito Vem pra perto Sobe você Sobe um degrau Tem atitudes que você nunca teve Faça o que você nunca fez Vem pra perto de mim Deus fala Vem Tem um lugar Junto a mim Será que você tem que subir Um lugar na fenda da rocha E aí Deus fala assim pra Moisés Quem está comigo Diga aleluia Disse mais o Senhor Aqui Junto a mim Sobre a penha Verso 22 Quando a minha glória passar Eu te porei numa fenda da penha Na fenda da rocha E te cobrirei com a minha mão Até que eu haja passado Vem aqui Jonas Sobe aqui Irmão Preste atenção Que Deus fala no verso 22 Moisés Você vai entrar Tem uma brecha Nessa rocha Tem uma brecha E você Moisés Você vai entrar nessa brecha Você vai entrar nessa brecha Nessa fenda Tem uma rocha Eu vou te colocar na fenda da rocha Porque aí é o teu lugar O teu lugar é na fenda da rocha O teu lugar é na brecha É na fenda Você vai entender O que o Espírito Santo quer falar Aí Deus fala assim pra ele Quando a minha glória passar Eu vou te pôr numa fenda A minha glória vai passar Moisés Eu vou te pôr na fenda A minha mão te cobrirá A minha mão te cobrirá E quando eu passar Você vai poder me ver de costa Quem tá entendendo? Agora irmão Vou te colocar numa fenda O teu chamado Isso você não tem a dúvida E eu quero te Revelar isso É um tapador de fenda Você foi chamado pra entrar na fenda Porque quando você tá na brecha Por alguém Ou por você mesmo É aí que você vê a glória de Deus Quando alguém tá passando Por um problema no casamento E você é usado por Deus Você entra na fenda da rocha Aí verão a glória de Deus Quem tá entendendo Pelo amor de Deus Diga aleluia Quando alguém está passando Por uma dificuldade E você é usado por Deus Pra trazer a provisão Ou pra dar instrução Você entrou na brecha da vida Daquela pessoa E aí aquela pessoa E você Verão a glória de Deus É nessa hora Que a mão de Deus Tá sobre você É nessa hora Que você vai ver A mão do Senhor Irmão É por isso Que todos que estiverem Apuros Ninguém pode passar por nós E continuar em apuros A não ser que não queira ajuda Mas se quiser ajuda Entrou na brecha Entra na brecha Deixa eu dizer uma coisa Tem gente que já entrou Tem gente que tá aqui sentado Que já entrou na brecha Por vidas Muitas vezes Tem gente que já entrou na brecha Pela vida de alguém Muitas vezes E por que que você não entra na brecha Pela tua família Pela tua casa Por que que você não entra nessa mesma brecha Pelo Senhor Você foi chamado pra entrar na brecha Porque a única hora Que Deus nos usa É quando nós estamos na brecha Em algum lugar falta algo Mas tem alguém ali Tapando Tapando Tá na brecha Tá na fenda Fica aqui Fica aqui varão Olha o que continua dizendo Quando você está na fenda Quando você está na fenda Irmão É a hora que a mão de Deus Está sobre você Porque a Bíblia diz Eu te cobrirei com a minha mão Ricardina Aleluia Irmão Quando você É por isso que quando Jó Orou pelos seus irmãos Entrou na brecha Pelos seus irmãos Deus mudou a sorte dele Quem está Tem alguém aqui Diga aleluia Você quer que Deus mude alguma coisa na tua vida Entra na brecha Pela vida de alguém Tem gente que fala Oh Entrou na brecha E recebeu retaliação Irmão Em o nome de Jesus Entenda uma coisa Maior é o que está contigo Do que está no mundo Se você entra na brecha É homem de Deus Não adianta nada Irmão Nada Nenhuma Nem nada Vai se levantar contra você Porque você está na posição que Deus quer Que você esteja Sobre a minha tenda Não vale encantamento Diz a palavra do Senhor Se coloque na brecha por alguém Cutuca o teu irmão Irmão Sacode Sacode o teu irmão Fala irmão Se coloque na brecha por alguém Ou por você Ou pelo seu Senhor Ou por Deus Aleluia Porque é a hora que você vê A glória de Deus Agindo na sua vida E na vida dessa pessoa Quem está Tem gente que dá glória a Deus aqui Oh aleluia Agora aqui irmão Com a minha mão te cobrirei Cobrirei no grego É sacaque Com a minha mão te cobrirei Quando eu passar Você vai me ver de costas A palavra te cobrirei com a minha mão Te cobrirei É sacaque Que significa Proteger Para aproximação Quando você entra na brecha Deus te protege Para que Você esteja próximo dele Aleluia Para que você Irmão Comece a entender Que você é amado pelo Senhor Que você é cuidado por Ele Aproximação Cuidado para aproximar Irmão Sabe quando você quer o bem Para uma pessoa Mas você precisa Chegar nela Para que ela Para que Deus te use Você precisa ter estratégia Para chegar nessa pessoa Mas tem uma intenção A intenção qual é? É proteger Para se aproximar Então Deus Rosa Põe a mão Cobre Sacaque Protege Para uma aproximação Moisés Eu vou me aproximar De você Todos os seus dias Os teus dias Serão benditos Moisés Eu vou me aproximar De você E aí ele diz o seguinte Até que eu tenha passado Eu vou te cobrir com a minha mão Até que eu tenha passado Esse passado no grego É abar Que significa Ultrapassar Para levar embora Você entra na brecha Você vê a glória Você recebe Instrução de Deus Você é usado pelo Senhor Deus te usa Para abençoar outras pessoas Para que outras pessoas Conheçam a Ele Então agora A glória você recebeu Você também agora Tem a mão Ele se aproxima de você Porque Ele te cobre Com a sua mão Tudo isso Para uma aproximação Porque Ele te ama Ele te amou primeiro E quando Ele passa Irmão Ele leva tudo embora Aquilo que não é Dele Ele vai levando embora Moisés Você vai me ver de costa Mas você vai descer Vai ter arca Eu vou fazer muita coisa O meu nome será glorificado O povo já vai ter Entendido a minha visão E tudo mais Vai acontecer Você entendeu isso Quando você entra na brecha Você vai ver a glória de Deus A mão de Deus estará sobre você Ele vai te cobrir Para você se aproximar Você vai querer estar na igreja Vai querer estar em comunhão Não vai perder um dia de célula Porque você está aproximado Você entrou na brecha Você está alinhado com Deus E aí Ele passa Para levar tudo o que não presta Da sua vida embora Como um imã Você não vai fazer nada Moisés Eu vou atrair Tudo aquilo que não é Para você Obrigado Jonas Aplausos para o Jonas Aleluia Fica de pé comigo Queria chamar o ministério de louvor aqui Isaías 51 Verso 16 Diz assim Ponho as minhas palavras Na tua boca Pega na mão do irmão Que está do teu lado Não feche os corredores Por favor Ponho as minhas palavras Na sua boca E te protejo Com a sombra Da minha mão Para que eu Estenda novos céus Funde nova terra E diga a Sião Tu és o meu povo Ele te cobre com a tua mão Quando o inimigo Vem perto de você Irmão Ele não precisa ver A mão de Deus Se ele vê a sombra Da mão de Deus Ele sabe que você Está guardado Pelo Senhor Porque Jesus É o sol da justiça Então tudo que ele vai fazer Tem sombra Irmão Quando a mão dele É estendida O inimigo vê a sombra Da mão de Deus É o que diz Isaías Você Está guardado Pela sombra Da minha mão Eu queria que você Fechasse os teus olhos agora Aleluia Eu não sei como você Entrou aqui Você que entrou aqui Quer saber como serão Seus dias Como vai acontecer Você está se sentindo Sozinho Está se sentindo Preocupado Está perguntando Para Deus Por que Como será Deus manda te dizer Eu vou abençoar os teus dias Se você Reconhecer a tua limitação Eu vou te mostrar O meu poder Eu vou te mostrar o meu poder Eu vou te mostrar o meu poder